Olá, tudo bem? O que faz um ponto vermelho nocinho de uma árvore. Um orangotango, eu não acredito que te vieste! Meu amor, como se fosse muito longe também. Mas... Eu tenho um sentido super sozinha. Tu nunca estás sozinha, amiga. Tens o teu filhote. Sim. Daniela! Daniela! Onde é que está a aurora? Daniela! Daniela!